Olá pessoal, aqui é o Carlos Marquês para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de agosto, com os fechamentos do dia 29. Agosto, que além do dia 30, vai ter o dia 31 na quarta-feira, então faltam dois dias para ele confirmar o rompimento aqui da LTB que vem desde 2010. LTB de baixa, que já foi perdida, rompida para cima no gráfico semanal, mas no gráfico comensal ela está sobre a ameaça do mês de agosto, então precisa fechar de 31 de agosto, já 1º de setembro, fechando para cima, a gente tem uma projeção, certo? Vendo agora o gráfico do Ibovespa Futuro, que hoje subiu, o Ibovespa Vista também subiu hoje, aí 1,5%, o Futuro foi junto para os 59.500 pontos, deu uma parada no suporte, que era, obviamente, aquela linha LTB que a gente acabou de falar do gráfico mensal, também visível no gráfico semanal, é exatamente a mesma linha, ela era o suporte, tinha voltado na sexta-feira até ela, e aí hoje ela estilingou para cima de novo. Está perto, ainda da linha, da mesma forma que subiu num dia pode cair num dia, faltam dois dias para terminar o mês, esses dois dias estão bastante tensos, dá para perceber na movimentação do pregão. Aqui o dólar, que tem uma faixa de movimentação de 3,16 e 3,27, ele tem uma faixa mais longa que vai de 3,13 até o 3,39, mas ele já se conteve na primeira faixa mesmo, ele chegou no 3,27 na sexta-feira, e aí hoje, embora ele tenha aberto, já no 3,28, então a abertura do legal foi 3,28, ele desabou e deu no dia de volta para o 3,23, ficando dentro da nossa área de movimentação, aí 3,16, 3,27. Esses 11 centavos estão dando um tom no dólar já faz algumas semanas. Se ele passar para baixo do 3,13, ele pode abrir projeção para o 3,03, acima do 3,27 ele pode abrir projeção para o 3,39, e só muda, na verdade, essa tendência de baixa que ele vem trazendo desde que ele perdeu os 4 reais lá em cima, só muda se ele voltar a subir acima do 3,40. Então, o cenário de alta no dólar agora é um cenário pouco provável, a gente está trabalhando com um cenário de indefinição momentânea, ou seja, ele está sem projeção nenhuma, está trabalhando de lado, mas a partir do momento que ele perder os 3,13, ele volta para o cenário de ter projeções de baixa. Agora da Petrobras, Petrobras que voltou a subir, batendo de novo no 12,88, que era só a projeção, a gente não tem nenhum gráfico novo, nenhuma figura nova nela, mas se a gente projetar a figura que a gente já tem para cima, a gente encontra novos patamares. Quais são esses patamares? O mais importante, que é o patamar do próprio Fibonacci, 15,59. Então a Petrobras rompendo, fechando com gosto, porque ela fechou praticamente cravada na linha. Se ela romper com gosto, 12,88, a gente pode abrir projeções até o 15,59, e aí a resistência intermediária fica no 14,55. Aqui a Vale 5, que tinha perdido o seu canal de alta, que ela estava andando ali, a gente tem realmente uma resistência forte nos 16,50, voltou para a linha dos 15,43, e aqui ela está. Está dentro agora da parte de baixa, da extensão de baixa do canal, extensão essa que pode vir até os 14,50 aqui embaixo, mas ela está se segurando aqui no 15,43. Importante a gente falar isso porque ela realmente perdeu a primeira linha de tendência de alta e ela está andando agora de lado, ela não tem mais uma projeção de alta. Ela perdeu a projeção de alta, teria que fazer uma nova figura para termos uma nova projeção. Agora o Banco do Brasil, que finalmente rompeu, aqui o topo anterior, ajustado já pelo XJuros, caiu de 23,30 para 23,17. Ele rompeu, bem rompido, foi direto para o 23,83, pulando acima do 23,78. Ela estava esperando isso para vir projeção para o 25,19, então ela foi projeção para o 25,19. Aí o Banco do Brasil com 21,51 ainda como suporte. Se ela se firmar acima do 23,78, a gente pode puxar esse suporte da operação projetada para cima para o 22,38. Aqui o Itaú, o Itaú volta para a resistência do 36,40. Ele que está com um sinal de compra desde esse rompimento aqui atrás no 34,91, fez o pullback na linha, veio testar o 36,40, deu uma ameaçada aqui, subiu de novo, está fazendo um novo teste do 36,40, e a gente falou dessas possibilidades. São três possibilidades. Eram três, né? Agora são duas, e dependendo do que acontecer nos próximos dois dias, a gente fica só com a primeira. A possibilidade mais forte que é, a que está sinalizada do gráfico, é a compra até os 37,88. Essa daí é a que está em curso. Uma possibilidade que já morreu, seria fazer um segundo pullback aqui na linha, e aí poder desenhar uma figura umbra cabeça a ombro. Essa possibilidade já morreu. Outra possibilidade que está em aberto, é a gente formar um ombro cabeça a ombro inclinado, que faria com que o preço voltasse para o 34,00 mais para frente, sem atingir o 37,88. Essa possibilidade ainda está em aberto com essa formação aqui. Para isso acontecer, nos próximos dois dias tem que cair o Itaú. Ele vai ter que cair, vai ter que perder aqui o 35,48. Se isso acontecer, a gente tem uma projeção de volta para o 34,00. Caso contrário, a projeção que a gente está, é a projeção de compra até o 37,88, com o stop no 34,00. Então quem está nessa projeção não faz nada. Quem não fez nada, se ela começar a cair, a perda aqui dessa linha de pescoço, na casa dos 35,48, abre uma projeção até o 34,00. Projeção inversa. O que não desmonta a primeira alta que tem o stop justamente no 34,00. E para encerrar, vamos falar da Ambev. O Ambev que testou duas vezes os 20 reais, o 20,00. Ela passa um pouquinho, mas é praticamente cravada nos 20 reais, 20,04, 20,10, coisa assim. Segunda vez que ela testa, segunda vez que ela cai. A primeira vez ela caiu forte até o 17,97. Dessa vez, ela está ainda nos 19 reais. Mas se ela perder a casa dos 19 e entrar nos 18, a gente abre um precedente para ela repetir a movimentação da última vez e vir testabilizar pelo menos o 17,90, alguma coisa assim. Então vamos ficar esperto aqui com a Ambev. Por outro lado, se ela romper novamente os 20 reais com gosto, aí a gente tem uma super projeção de alta para espelhar para cima. Mas ela está meio longe desse cenário no momento. Então é uma alternativa, mas só se ela romper para cima os 20 reais. Por enquanto, se ela continuar assim, ela vai acabar perdendo força e vindo de encontro de novo aos 17 reais. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.